Livre para todos os públicos. Há duas semanas, a Câmara aprovou o projeto que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos. O texto já está na mesa do presidente Bolsonaro para sanção. Segundo o projeto, as condutas dos agentes públicos só serão consideradas crimes se tiverem o objetivo de prejudicar alguém, beneficiar a si próprio, a terceiro ou mesmo por capricho ou satisfação pessoal. Por envolver interpretações subjetivas, em muitos casos, ou por atingir agentes públicos ou instituições, o projeto é muito controverso. Segundo o relator, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, o projeto traz avanços significativos no tocante à clareza da redação dos tipos penais e a fixação de penas proporcionais à gravidade da conduta. Mas há muitas discordâncias em relação ao texto. Como o do ministro Sérgio Moro. Por exemplo, segundo ele, se o projeto vira a lei na forma como chegou ao Planalto, algumas autoridades podem inviabilizar as atividades do Ministério Público e da Polícia, assim como as investigações que tenham sido realizadas. Assunto polêmico. Assunto para o Câmara Debate, que recebe os deputados Paulo Ganim do Novo do Rio de Janeiro e Márcio Gergui, do PC do Pedro Maranhão, a quem eu quero agradecer desde logo pela gentileza de terem aceito o nosso convite. Queria começar por uma questão geral logo. O Novo entrou com uma representação contra a forma como o projeto foi votado, por ter havido irregularidades. O projeto foi aprovado em votação simbólica. É bom lembrar disto. O que aconteceu, deputado, rapidamente? Exatamente. Quem está em casa, quem não conhece como é que funciona o plenário e até as comissões também, na sua maioria, muitas votações, principalmente o mérito da votação, o texto, ele não é votado nominalmente. Ou seja, não é cada deputado que entra lá e coloca seu dedo e vota. É uma votação orientação do partido e o presidente da sessão, que geralmente é o presidente da Câmara, ele olha as orientações e infere ali qual é a decisão. Então, se é sim, a favorável ao projeto ou o contrário. O ponto é que quando um partido... É uma forma de ganhar tempo também, de acelerar as votações. A pena é que na Câmara acaba que a gente vota muito mais nominalmente. Os requerimentos, ou seja, tudo aquilo que trava a pauta do que as votações em si. Mas, sem entrar nessa questão regimental, que eu acho que precisa ser revista, e o próprio presidente entende também isso, que precisa ser revista o regimento para acelerar o processo. Mas, quando 31 deputados querem que a votação seja feita de forma nominal, o presidente da sessão, ele é obrigado a... 31 ou mais, né? Ele é obrigado a abrir uma votação nominal. E foi isso que a gente fez. A gente apresentou um requerimento já com, acho que, 46 deputados assinando, que foi recusado com a alegação de que eles não teriam tempo hábil de analisar as 46 assinaturas. E depois, no momento que o presidente fez a apuração da votação, ele perguntou se teria alguém contra, e mais de 31. Inclusive, a gente mostrou isso, a gente entrou no STF com o mandado de segurança e mostra, coloca isso. Uma imagem na TV Câmara. A imagem que tem mais de 31. Só na imagem que a TV Câmara pega. Porque tem pessoas que estão de baixo ali, que não são vistas na imagem, chega a mais de 31. Agora, a questão de boa vontade ou não, de querer analisar isso. Está no STF, está com a relatoria do ministro Gilmar Mendes, estamos esperando. A gente não está colocando, judicializando o projeto. A gente está só judicializando a votação. A gente quer o quê? Que o projeto volte para a Câmara e seja votado de forma nominal. Se o projeto é tão bom, qual o medo dos deputados de colocarem seu nome lá e dizer que votaram a favor? Votaram, normalmente. Filho feio, ele não tem pai, não tem isso? Pois é. Deputado Márcio Zé, qual é a principal crítica da oposição? O senhor aqui representa, de certa forma, a oposição, o senhor do PCdoB, ao projeto? Primeiro, sobre a tramitação do projeto. O presidente Rodrigo Maia, que é toda a mesa da Casa, da Câmara dos Deputados, tem um rigor muito grande com o procedimento democrático amplo. Eu diria até paciente com a tramitação das matérias dentro, no âmbito da Casa. De modo que também, neste caso, seguiu a normalidade, uma certa rotina que há na Casa de votações. Então, não há quaisquer questionamentos melhor fundamentados sobre algum tipo de atropelo procedimental na votação desta matéria. Eu quero deixar isto bastante claro, porque não houve nenhum atalho para se aprovar esta matéria, já que, ao contrário, houve a manifestação de vários e vários partidos, de inúmeros parlamentares, quanto ao mérito desta proposição. A questão que fundamenta, sobretudo, a lei de abuso, esta lei do abuso de autoridade, é uma questão, duas questões bastante simples. A primeira é que a lei é para todos. E a segunda, inclusive, para quem deve executar a lei. Quem executa a lei tem uma missão institucional de muito relevo, de muita importância. Mas isso não confere a si mesmo, ou a sua instituição, a possibilidade, a faculdade de passar por cima da própria lei. Então, primeiro, que a lei é para todos, inclusive para quem a executa institucionalmente. E segundo, é que o texto da lei é autoexplicativo. É, obviamente, autoexplicativo. É contra o quê? O abuso de autoridade. Não é contra o exercício da autoridade. Não é contra a investigação. Não é contra o pleno e integral funcionamento das instituições do Estado brasileiro. Do Ministério Público, do Judiciário, do Sistema de Justiça, de um modo geral, das polícias, enfim. Nada há que venha a diminuir o papel institucional e a execução concreta, prática e cotidiana das suas atribuições, das suas responsabilidades. Mas nós não podemos concordar com uma cultura que vem se criando no país do abuso de autoridade. Há casos vários que nós podemos, ao longo da entrevista, abordar, que têm níveis, inclusive, que geram uma repulsa muito grande. Você veja agora mesmo, nesses dias, as revelações de diálogos entre procuradores da República acerca de questões graves da vida pessoal do ex-presidente Lula. Umas pessoas escarnecendo, galhofando, uma coisa assim, abisco também, desumana, cometido por autoridades, sob o manto do anonimato. E que agora todos sabemos, inclusive, com muita honradez, uma das procuradoras ontem pediu desculpas pelo que fez naquelas manifestações. Enfim, eu dou um exemplo, apenas um, para mostrar um certo caldo cultural que vai se criando quando você não tem regramentos claros que sirvam para todos, inclusive para quem tem a responsabilidade de cumprir a lei, de fazer cumprir a lei. Pois é, isso eu queria colocar para o deputado Paulo Ganinho, porque tem uma questão que envolve esse caso específico aí, que é a questão da ilicitude da prova. Quer dizer, essa prova foi obtida de forma ilícita, claramente ilícita. Foi uma interceptação, digamos, ilegal que conseguiu ter acesso a esses dados. Isso não tem um tratamento ainda muito claro. O judiciário não considera como prova, mas como indício. Tem uma coisa meio nebulosa nisso aí, não é, deputado? Você está falando dos áudios... Dos áudios... Pegos pelo Intercept. Pelo Intercept. Exatamente. É completamente ilegal o que o Intercept fez, não é? É esse o ponto. A ilegalidade do que foi feito pelo Intercept de invadir... Embora a revelação seja gravíssima. De invadir aquilo que foi celular e conversas alheias. Agora, só para, acho que, voltar num ponto aqui, quando o deputado fala que não houve atalho... Intercept é público, né? Publicou. Publicou. A, sei lá... Não, mas ele obteve. Ele obteve. Ele obteve. Se ele foi... Divulgou. Se ele originou ou não a captação nos celulares das pessoas envolvidas... Ele divulgou. A gente não sei. O que divulgou é salvar guardado pela Constituição brasileira. Agora, é importante lembrar o seguinte... Liberdade de expressão. O deputado falou que não houve atalho. Só para deixar claro. Houve atalho. Primeiro, o projeto veio do Senado, não passou por nenhuma comissão, não estava na pauta do dia, foi tido a votação da urgência no dia e a votação do mérito no mesmo dia. Mais atalho do que isso. Tinha deputado, teve deputado que não se manifestou porque não sabia o que era o projeto e nem que ele seria votado. Principalmente quando ele é votado de forma simbólica. Ou seja, cada deputado não colocou seu dedo. Ou seja, é um grande atalho. Sem comissão, urgência, urgência no mesmo dia da votação do mérito, deputados que nem sabiam o que era o projeto e deputados, inclusive, que hoje estão se manifestando claramente contrários ao projeto e que a orientação do seu partido foi favorável porque eles não sabiam o que estava sendo votado. O texto foi conhecido ali na hora. E lembrando o seguinte, ninguém aqui a favor... Já era um projeto antigo. Não, mas o projeto, o texto que chegou aqui, chegou do Senado. Um texto novo. E aí a gente, inclusive, lembra de quem é o texto, né? Quem é o autor do projeto. O senador? Senador... Renan Calheiros. Renan Calheiros. Renan Calheiros. O projeto do senador Randolfe entrou nessa discussão ou não? Não, tinham vários projetos. Os projetos saíram da Câmara, foram para o Senado, os projetos saíram do Senado, vieram para a Câmara, mas o texto que foi votado aqui... Foi o do senador. Foi o do senador. Em momento algum, nessa legislatura... Ah, isso está sendo discutido há várias legislaturas há muitos anos. Essa legislatura, que tem pelo menos cerca de 50% dos deputados que são novos aqui, em momento algum eles discutiram esse tema. Agora, o tema é fundamental. Ninguém aqui é a favor de abuso de autoridade. Eu sou contra o abuso de autoridade. Agora, um texto que tem como princípio evitar o abuso de autoridade, mas ele ultrapassa esse limite. Ele não evita só o abuso de autoridade. Ele evita o trabalho das autoridades. Ele evita o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, dos juízes. Ou seja, ele é um completo cerceador da autoridade, do direito das pessoas que exercem autoridade e que tiveram um papel fundamental nos últimos anos, especial na Operação Lava Jato, de exercer a sua atividade. Se esse texto tivesse sido aprovado anos atrás, no início da Operação Lava Jato, metade do que a Operação Lava Jato fez até hoje pelo Brasil não teria sido feito. O senhor acha que houve, deputado, esse exagero, esse abuso? E aí sim, abuso de autoridade no próprio texto que foi votado e aprovado? No texto não há qualquer abuso. O texto que foi aprovado é um texto que salvaguarda as leis, salvaguarda a Constituição, salvaguarda o direito do cidadão e da cidadã. É preciso que a gente coloque isso muito claramente. Nós precisamos estabelecer como um princípio absolutamente sólido, estruturado, culturalmente aceito como normalidade, aquilo que é normalidade em qualquer quadrante do planeta Terra. A lei tem que ser para todos. Eu repito isso porque esta é a ênfase essencial do projeto. Segundo, o texto é muito claro em preservar a autoridade de quem a executa. O texto, ao contrário, deputado Paulo Ganimê, ele não obstrui, digamos assim, quaisquer prerrogativas dos agentes do sistema de justiça. Inclusive, ele salvaguarda já no começo a questão da interpretação, que é importante a gente, inclusive, é que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, que é um debate recorrente que tem se colocado, vai se subjetivizar, tornar na visão subjetiva. Porque no início, que essa questão de subjetividade... E quanto à referência que se faz aqui, por exemplo, à Lava Jato, quem diz que ela abusou de suas prerrogativas não sou eu, que sou jornalista no exercício de um mandato parlamentar. Muitos colegas ou ex-colegas do ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro, dezenas deles mandaram um documento, que é de conhecimento público, para a Associação de Juízes Federais, pedindo, inclusive, o desligamento dele da entidade que ele tinha uma ligação, pelo cometimento reiterado de ilegalidade, de desapreço à ordem legal de nosso país. As revelações, a partir do arquivo do Intercept Brasil, eles configuram o maior escândalo da história do sistema de justiça do Brasil. O que se pensava era que isso só seria sabido pela história um pouco mais adiante. E as revelações, o conteúdo cuja revelação não é ilegal, o Estado brasileiro assegura a ti, a mim, aos que exercemos a atividade jornalística, o direito de expressão e o segredo singilo de fonte. O jornalista não está obrigado a dizer em qual fonte ele se baseou para passar ao cidadão ou à cidadã uma informação. Então, nós temos visto a necessidade, não é de se coibir a ação do sistema de justiça, é da gente aperfeiçoar. É preciso que os parlamentares, que os juízes, que os desembargadores, que os promotores, que os delegados, que os agentes, que todos nós compreendamos que não há nenhum poder querendo diminuir a prerrogativa e o exercício dos outros. É um sistema de aperfeiçoamento para o bem da sociedade, para o bem de quem nos assiste agora, para que ninguém, 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 ninguém fique ao sabor de uma ação ilegal de um agente do Estado. E mais, nós temos, não é só uma coisa para, só se foca o aparato policial. A lei é claro, o texto, é para o executivo, é para o legislativo, é para o judiciário, é para o cometimento de abuso de autoridade em quaisquer do poder ou dos agentes públicos do Estado brasileiro. Deputado Paulo Ganimim, como é que o senhor rebate, se é que rebate, essas afirmações do deputado Márcio Gerri? Porque, aparentemente, há uma contradição muito grande aí dentro, pelo que a gente percebe. Tem o próprio ministro Moro entrando contra, tem vários atores nessa questão, e esse projeto está em cima da mesa do presidente para ele sancionar. Como é que vai, qual vai ser a saída, se eu ver? Bom, eu espero que a saída seja um veto presencial. Total? Total. Porque, na verdade, você tem pontos bons no projeto, sim, que eu concordo. A gente não vai dizer que o projeto é de todo ruim. Agora, o teor, quando a gente olha o total do projeto, ele vai mais no sentido negativo do que positivo. Então, é o que eu defendo, até porque, por causa da forma como o projeto foi tramitado aqui nessa casa, é que a gente derrube o projeto, o presidente vete o projeto todo, volte para casa, aqui para a Câmara e para o Senado, a discussão sobre o tema, e que a gente consiga chegar num projeto que vai sem combater o abuso de autoridade, e não o direito da autoridade a exercer o seu trabalho. Agora... Então, se eu ver o texto como ele está, não tem salvação? Não, não tem salvação. Não só pelo texto, isso que eu estou falando, pela forma como ele foi tramitado aqui. Comandou aqui. Comandou aqui. E lembrando o seguinte, acho que tem algumas coisas que são importantes de falar. Sem dúvida nenhuma, o direito do jornalista de publicar aquilo que ele obtém de suas fontes e manter o sigilo, ele é garantido e ninguém aqui está indo contra. A menos que esse jornalista tenha participado também, e eu não estou falando que é o caso, mas caso ele tenha participado também da atividade criminosa que foi a operação exercida, realizada pelos hackers, na obtenção dessas provas. Então, acho que tem que deixar isso claro. Caso ele não tenha nenhuma participação, tenha sido passivo, não tem problema nenhum, ele está exercendo exclusivamente o seu direito à atuação. Com relação ao trabalho da Lava Jato, pode ter tido abuso sim, não coloco isso em questão. Agora, vamos ver o resultado disso. Acho que a Lava Jato foi muito importante para o Brasil. Cercear a atividade da Lava Jato. E eu acho que hoje, se a gente olha o próprio trabalho do então juiz Sérgio Moro e hoje ministro da Justiça Sérgio Moro, ele estava sim a favor da população. Tanto estava a favor da população, que quando o projeto de abuso de autoridade foi votado aqui, e as pessoas que não sabiam que seria votado e souberam então que ele havia sido aprovado, começaram a se mobilizar nas redes sociais. Virou trend topic no Twitter, em todas as redes sociais, contra esse projeto. E eu estou aqui para representar a sociedade. Eu não estou aqui para representar aqueles que se dizem prejudicados pela Operação Lava Jato ou qualquer outra operação que prende e coloca na cadeia pessoas corruptas. Pessoas corruptas que não foram só julgadas pelo ministro Sérgio Moro, que foram também julgadas em segunda instância e em terceira instância. Então a gente pode até dizer... Se você refere diretamente ao ex-presidente Lula? Por exemplo. Então alguém pode até argumentar, ah, ele foi tendencioso. Se ele foi tendencioso, por que o TRF4 manteve ele? Por que o STJ manteve ele como condenado? Cadê a tendência aí? Ou são todos influenciados também pelo ministro, então, juiz Sérgio Moro? Então eu acho que a gente tem que lembrar isso. Eu estou aqui para representar o brasileiro, o povo brasileiro que estava insatisfeito, estava cansado com tamanha corrupção, corrupção cometida por diversos políticos e diversas empresas que sempre se basearam nesses políticos para se manter como empresas ativas e poderosas e cada vez mais poderosas, que foi o caso das empresas que foram todas elas condenadas, empresas ou pessoas que eram representantes dessas empresas, condenadas durante a Operação Lava Jato. E justamente essas pessoas não querem que esse projeto seja aprovado. Tanto não querem que se manifestaram contra. E se quisessem, todo mundo ia estar feliz de lá colocar o dedinho e marcar, fazer uma votação nominal. Se não tem problema, vamos votar, só que é isso. O Novo não está pedindo para que o ministro do STF anule o projeto. A gente está pedindo só para ter votação nominal. Se esse é o ensaio da população, se esse projeto vai em contra ao que a população quer, bota lá o seu dedo, faz com quem tem votação nominal. Vamos ver se as pessoas vão ter coragem, se os deputados vão ter coragem de votar nominalmente a favor desse projeto e mostrar o ensaio da população. Queria ouvir o deputado Márcio Gerri a respeito de um comentário que circula por aí que diz o seguinte, a rigor, abuso de autoridade pressupõe-se de cara que é crime independentemente de haver uma definição, uma lei como essa que se quer aprovar definindo novamente. Não, espera aí, é implícito. Abuso de autoridade é crime. Exato. Há muitas questões que são implícitas e por serem implícitas não são executadas. Se esse entendimento fosse realmente incorporado, não havia tantos abusos de autoridade em nosso país. E repito, não é abuso só do judiciário, não é abuso do Ministério Público. Há abuso em todas as esferas de poder no país. Não é uma questão para privilegiar A, B, C ou D. É uma questão para privilegiar a sociedade. É uma questão para fazer com que a sociedade tenha seus direitos, suas prerrogativas, tenha a proteção do Estado brasileiro e não fique suscetível aos humores e às eventualidades. Nós temos vários e vários casos dessa natureza. Então, é uma lei, sobretudo, para proteger o cidadão e a cidadã brasileira. Segundo, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de corrupção. Mas não é contra a corrupção seletiva, é contra todo tipo de corrupção. E há vários tipos de corrupção. Inclusive, essa corrupção que faz do Brasil um Estado tão desigual. A miséria e a pobreza é resultado dessa corrupção institucionalizada e de política de privilégios em nosso país, que é preciso a gente combater e esclarecer para construir um Estado de bem-estar social. Então, a gente tem que combater toda a forma de corrupção. Terceiro, a maior obra de Sérgio Moro foi conquistar para si o Ministério da Justiça no governo que ele ajudou a eleger. É claro, ele tirou um candidato potencialmente favorito da eleição e, da maneira mais natural, aceitou ser ministro da Justiça de um presidente que ele, no processo eleitoral, ajudou inequívoca e enormemente. Então, é preciso a gente não inventar santos e simbologias intransponíveis e inquestionáveis. O ministro Sérgio Moro começou muito bem com a Lava Jato e depois, no processo, ele permitiu que a Lava Jato tivesse um processo de degeneração legal. Está abundantemente mostrado o tanto de erro processual que foi cometido pela Lava Jato e o ápice disso vem sendo revelado pela combinação que a lei não permite de movimentos do judiciário com a polícia, com o Ministério Público e o outro Lava Jato. Eu queria voltar ao tema central da discussão, que é o projeto, o projeto em si. Nós já estamos nos encaminhando para o final e eu queria ver se, rapidamente, a gente podia tratar de uma questão que também é muito debatida. O uso das algemas, que foi muito questionado. Ah, não, não pode usar algemas dessa forma tão generalizada para qualquer tipo de preso. O projeto, independentemente da questão da votação, deputado, a Silvê trata bem desse tema? Não, pelo contrário. Eu, inclusive, estava nas minhas propostas de lei, de campanha, fazer um projeto para obrigar que toda a operação, o preso ou aquele que fosse detido, fosse algemado. Justamente para dar segurança para a polícia e para também a pessoa que está sendo conduzida. Evitar privilégios. Evitar privilégios, exatamente. Porque é um problema de imagem, né? Se você diz o seguinte... As pessoas dizem, ah, a imagem da pessoa algemada é uma imagem extremamente impactante. Se você deixar claro que todo preso, a partir de agora, ele tem que ser conduzido de forma, com algema, você não está dizendo, ah, preso A ou preso B, ele é mais perigoso ou menos perigoso, ou eu estou protegendo ou estou indo contra um preso A e preso B. Então, é importante colocar isso. A algema, ela é para proteger os dois, na verdade, os dois não, os três, as três partes. Quem está conduzindo, a polícia, geralmente, o preso e a sociedade. Você não tem que esperar o preso cometer algum ato violento para que ele seja algemado. Isso causa insegurança para todo mundo. Inclusive, eu tenho relatos de policiais rodoviários federais, que deixam, às vezes, de perseguir ou de prender alguém, com medo da insegurança jurídica que isso causa, que ele vai ter que colocar algema e ele vai botar um preso perigoso no carro dele, na viatura dele, e andar não sei quantos quilômetros até a próxima delegacia, sem algema, ou vai ter que esperar que o cara se revolte dentro da viatura para colocar algema. E outra coisa que é importante, quando o deputado falou que não causa, não impede a ação dos policiais ou do Ministério Público ou dos juízes, não impede, mas causa insegurança jurídica. Inclusive, abrir inquérito. Se você abrir o inquérito e depois for colocado que a pessoa não é culpada, hoje, como está na lei, como está no projeto de lei do abuso de autoridade, você está dando insegurança jurídica para quem abre o inquérito, dizer o seguinte, se ele abriu e foi injusto, ele pode ser preso. Deputado Márcio Jair, para encerrar, que o nosso tempo praticamente esgotou, o senhor considera procedente esse tipo de crítica? Não, eu acho procedente, eu acho que pegaram esse negócio da algema para tentar erguer uma cortina de fumaça sobre as imensas virtudes que tem o projeto de abuso da lei de autoridade. O que a lei determina, o que essa proposição determina, não impede que se use algemas. Inclusive, a algema precisa preservar, concordo com o deputado Paulo, para preservar o policial, preservar a sociedade, preservar o próprio preso. Então, há situações, claro, naturalmente que cabem, não é uma questão central dessa proposição, dessa lei que a Algema aprovou. Dá para se chegar a um acordo. Agora, isso é fundamental. Para encerrar, o que eu quero sublinhar mesmo assim é que a lei de abuso da autoridade claramente é apenas para o abuso de autoridade. Portanto, quem não abusa da sua autoridade, jamais terá o que reclamar de uma lei que visa a proteger a sociedade brasileira. Bom, infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer ao deputado Paulo Guilherme, ao deputado Márcio Gerri, pela participação. Esta edição do Câmara Debate fica por aqui. Você pode assistir a qualquer edição de nosso programa, inclusive este mesmo, entrando em nossa página na internet ou acessando o nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.